To love again Rankedzinha no banco com bomba Vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda E vai dar merda, vai Vai, canta comigo, David Armários e sala de vigilância, velho Deixa eu conhecer o Diego aí, parça Eu te dou band Armários e sala de vigilância, cara Não, é lá embaixo É lá embaixo Tá certo, tá certo Ah, mano, mas eu não queria de band Se você não matar, moleque Eu vou te matar, velho Rapaz, fala direito aí Que você não é melhor do que ninguém, não Ah, chill que eu queria jogar com o meu personagem E eu não tô falando O problema é seu, chill Tá aí, me escondeu Arraga do filho, arraga do filho Arraga do filho Oh, oh, oh my god Tá ligado o doc ali Aquela máscara dele vai sair também Ele ia pelo menos conseguir andar Por que ele tá Ele parece... Ele é marrom, viu? Ele é marrom, viu? Ele é marrom, viu? Cara, velho Ele é marrom, pra gente Ele parece gordo porque... Por conta daquela... Da roupa, porra É, as correntes Ele é marrom, pão, tio É tipo um The Rock, tá ligado? O cara tem as correntes Cuidado no pé É, velho Pra caralho Aí o cara vem e me fala Que o maluco lá é gordo É isso aí que eu não aguento, ó É forço de piso, calmo ele What the fuck What the fuck Tá de dia, né? Não sei Eu só sei que eles vão vir Eu vou fechar aqui essa barricada Pra eles poderem destruir De dia é ruim pra fazer esse spawn aqui, velho Se não nascer aí, cê me fala Que vai vir aqui no meio Não nascer aqui não Tá aqui no túnel, túnel, túnel Tá nata? Fecha aí, fecha aí Fecha aí pra mim Fecha aí pra mim É porque eu fiquei com medo de passar Aí tomar a bala da garagem, pô Mas tem dois ali na garagem Moscando ali, ó Querendo tomar o balacho Peguei Ó lá, um já foi Drona aí, trouxa Ô, Zé pequeno Para de andar, velho Eu vou ficar Aí, ó Vai tomar a bala aí, arrombado Vem pra cá, vem pra cá Deixa ele, vem Eu quebrei o drone da Twitch Relaxa aí Porra, eu queria tanto tomar um choque, velho Ó, velho A gente não reforça nada, mano É isso aí que eu não aguento, velho Facilita, porque se ele se plantar Ô, David Deixa essa área aqui comigo, pô É isso aí que eu não aguento Isso aqui é minha Essa área aqui é minha, Oliveira Olha o açapão livre aqui em cima É isso aí que eu não aguento O cara vai fuzilar a gente Dois livres Não, cara Ô, David Volta pra dentro do bombe, cara O seu negócio é não deixar os caras plantarem Entendeu? Se eles plantarem, cê esmoca Aí, ó Ah, velho, 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 velho Ele tá sem vida, velho Aonde que tu tomou? Pra que que eu fui dar, cara? Ô, David Mano, é isso aí que eu não aguento Lá no banco Ele veio pelo túnel Ele veio pelo túnel Ali é uma bomba, velho dele Ah, caralho O cara vai vir ali, porra Então, cê tem que ficar lá, David Por que que cê veio pra cá, mano? Meu Deus Ô, Beck Desce lá pelo outro lado, lá Que cê consegue pegar o Thatcher nas costas Isso, 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 isso Vai agachar, porque senão ele vai te ouvir Aí, David Vai, David Tá na porta, tá na porta Nossa, puta, velho É o que tá com o David O Defesa tá aqui comigo, hein O Defesa tá com ele aqui, ó O Defesa tá com ele, hein Você pegou meu filtro sério agora Você é louco, cachorro Você não viu o impacto, porque ele foi pra trás Você é louco, mano Você é louco Foi pra trás Salve, Bruce Souza Todos esses anos, nessa indústria vital É a primeira vez que isso me acontece Falou bonito Falei pouco, mas falei bonito Falei Ah, mulher forte Quem é esse? Quem é que tá de esse? Vou nascer com você Segurar na tua mão What the fuck? What the fuck? What the fuck? O problema é na mangueira Pegaram o meio Pegaram o meio? Pegaram em cima eu acho Lá em cima What the fuck Então vamos lá É certeza? É certeza Nossa senhora O cara pegou meu drone na mão e amassou ele Tá louco Ai 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 Spaw Spaw Não só arrisquei Ai 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 Caraca cheguei com a carona aqui O Zé Pequeno já foi O Zé Pequeno já foi como achando que não tem ninguém ta ligado? É o moleque é brabo O Zé Pequeno tem granada ai? Eita porra o cara já fez uma rumba aqui vei Eita porra o cara levou duas Eita porra o cara levou duas Eita porra o cara levou duas Ah tá comigo vei Tá na minha frente essa vaca Nem levou tiro Cadê o RD? Aí mesmo Aí mesmo Aí mesmo Não de RD Não tem um bom Oh rapaz Cê fica vindo aqui Oh rapaz Quando o trem tiver na minha mão Cê deixa comigo Pô matei dois Pode pegar Não Ai 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 Opa peguei de a garçã Onde? Onde? Os escritórios Escritório e funcionário lá Tá bom I'll be ready for I'll be ready for I'll be ready for I'll be ready for Leijo Olha ai Pega a marmita aqui Galera cês Galera cês não cansa de ficar me xingando Comatei o RD vei Meu filho já faz o outro já Meu Deus Foi você que me matou? É isso ai que eu não aguento Foi você que me matou O cara deve ter ficado bravo ali Foi você que me matou E o que você vai socar o rio Não reforçar aqui Foi tu que falou que é melhor quando não reforça Os inimigos localizaram uma bomba E aposto Não mas depende dos lugares também né guys Hi guys Não reforçaram Vamos se fuder Nossa guys Não reforçaram nada mesmo bitch Eles pegaram o rapel aqui Ninguém tem reforço ai não Morreu de onde? Morreu de onde? De cima ou escado? Tá na salinha lá de cima Tá na salinha lá de cima Tá com um de vida Como é que ele sabe o quanto de vida o cara tá? Não é isso Não é isso Tem um cara comigo aqui Tô tentando achar, tem um comigo também Filha da puta, matou Smoke Cala a boca David Resta um inimigo Tá comigo aqui embaixo Onde David? Daquele lado ali não tem ninguém não Ele tava nessa porta aqui Ah velho, fui brincar velho Ele tá, ele tá, sobe a escada aí, ah não dá Pera, pera Fui brincar com ele Não, ele tá lá do outro lado o RD Lá do outro lado, tem que subir essa escada aí Pode ir, pode ir no reto aí, entra aí, mais fácil entrar Mais fácil, isso, isso Alex, o cara tá aqui velho, eu via Ele tá lá, 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 passou Meu Deus Vai reto, vai reto Aí, pula essa janela Pula a janela ali, pula a janela Pula e olha pra trás Pula e olha pra trás Pula aí, pula e olha pra trás Entrando Pula aí, pula e olha pra trás Caraca velho Que susto Achei que ele ia me pegar Não, ele não, ele devia tá sem a mira Ah Porque eu também brinquei com ele Já era muito acabado Desde na live que que eu fiz Eu mirei com a arma na cabeça dele Ah, eu mudei pra pistola pra fazer graça Aí, eu acho que deu um toque de arma Aham Dando uma de RD, tá ligado? Nossa, aquele dia na avião Dando uma de RD lá na... Foi na... Foi na avião Foi na avião Fiquei olhando a caveira Acho que essa vez vou dar uma facada né Na hora que eu fui Me deu uma cepada só de doze na cara Precisamos encontrar a bomba Olha a galera sendo banida aí, velho Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Silêncio, silêncio, silêncio Tem nem ideia de onde é Embaixo, guys Embaixo, gay Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Oxe, drone imundo do caramba Oxe Ah, então quer dizer Foi tweet, desgraçado Seu drone achou uma bomba É o cineasta Lazarenha É isso aí Foi mal, velho Não dá uma paixinha Beleza É maior É maior É maior que mim Mas olha, eu vou compensar Oxe No Me destruíram Mas cuidado, tem que época Tem que época Meu Deus, mano Fecha atenção, cara Passei na frente dele Passou na frente do cara Passou na frente dele Passou na frente dele Você passou na frente dele, RD Opa, Eka Onde você vai? Opa 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 Moleque Olha como que eu matei esse cara Eu disse Desliga aí Pois é, pois é, pois é Caraca Já Opa Opa Beleza Perdoa